Então, eu fiquei com essa finalidade de apresentar uma discussão da psicanálise com o darwinismo. Eu tive uma oportunidade, antes da viagem, falamos um pouco sobre alguns conceitos darwinistas e tal, e agora eu queria apresentar para vocês, como eu já disse, estou escrevendo um trabalho incluícante, Freud e Darwin, e a tentativa de encontrar uma concepção de história em Darwin, que no subtítulo aqui, eu estou chamando de uma lógica de uma história sem finalidade, para tentar escapar do enquadre que o livro vem dando, de Kant, que é o sujeito, um pensador moderno que cria a ideia de finalidade, de suspensar o status humano, Freud, que no meu entender, não renuncia a isso, mas inverte o movimento, no sentido que a gente vem dizendo aqui, de uma finalidade, vamos chamar de entrópica, de uma finalidade ou declinista, de um termo da história, que com a ideia de custo de morte, de volta a inorgânico, de um crescente mal-estar, então, de alguma forma, orienta seu pensamento para uma finalidade, quer dizer, ele não rompe, ele não abdica, há gente que, os leitores do Freud que dizem que não há a teleologia de uma finalidade, uma finalidade, um dos suportes teóricos da pulsão é a sua meta, mas, enfim, intérpretes são intérpretes, vocês dizem que o povo entende. Mas o Darwin aparece aqui, então, como um pensador que nos daria a possibilidade de reconhecer uma lógica, de reconhecer um movimento regrado, se podemos dizer assim, um movimento que tem cadência, a evolução tem sua explicação, não é uma anomia, pelo contrário, é uma coisa que eu quero mostrar aqui, mas, ao mesmo tempo, ele abdica da noção de finalidade, de projeto, de plano, como o Kant, de intenção, de apriores, de todos esses elementos que dariam, que Kant imprime, que Kant põe na discussão como formas de pensar as ações humanas. Então, feita aquela primeira introdução sobre os conceitos, vamos dizer, o uso kantiano, o próprio uso kantiano que o Darwin faz das noções de origem, de tronco, de braço, de especiação, a gente falou um pouco sobre isso, como é que esses conceitos, então, já estavam previstos por Kant, como é que Darwin usa, mas usa sem comprar, vamos dizer, o pacote todo, né, de que tudo isso estaria orientado por uma noção, por uma finalidade, que seria, então, a consciência cosmopolita, ou a construção de uma república, né, nas diferentes instituições do seu pensamento. Como se, hoje eu fiz uma pequena revisão aqui, é como se Darwin estivesse falando precocemente de uma das características da linguagem verbal, que é de ser um sistema, mas um sistema semiaberto, né, um sistema que permite articulações relativamente ao infinito, né, sem um ponto que o limitasse, ou um ponto de chegada, né, um sistema aberto, a evolução seria um sistema aberto que prevê, vamos dizer, todos os arranjos possíveis, né, é o que o François Jacob fala, a emergência, a evolução é a emergência dos possíveis, né, não é qualquer coisa, mas são muitos possíveis, né, sai do campo da teleologia, né. Então, eu queria fazer isso hoje, assim, ler as primeiras páginas desse capítulo dedicado ao Darwin, e a gente, vendo os termos que parecem... Bom, então, como ele é o terceiro capítulo, eu começo assim. E é chegado o momento de nós termos as obras e as teses de Darwin. E julgo estratégico começar por uma citação extraída da obra da Lucille Lissi, que eu já mostrei para vocês, que trabalha o Freud e o Darwinismo, né, em que ela oferece um bom parâmetro para a compreensão dos argumentos que serão apresentados. Ela lembra que foi o biólogo alemão, Karl Claus, quem reconheceu que a hipótese da seleção natural de Darwin rompeu definitivamente a dependência de doutrinas que até então fundamentavam e dominavam a biologia. Antes de falar quais são essas doutrinas, eu só queria fazer uma nota, eu tenho uma nota só mostrando que o próprio Darwin reconhece, isso já na sexta edição, que biólogos como William Charles Wells, já em 1813, e Patrick Mattel, em 1831, já haviam desenvolvido teorias parecidas, similares, embora não tivessem publicado, né, com todo o humor que o Darwin acaba fazendo. Até para a gente checar esse tipo de coisa, do que é original, né, de como ele se vale, como se vale, que ele forjou também uma explicação físico-mecânica do desenvolvimento orgânico, inclusive dos instintos. Acho que vai ser interessante a gente frisar adiante essa noção de instinto, porque toda vez que a gente discute essa questão da tradução do tribo por instinto, as pessoas não erram quando se referem ao tribo, mas erram muitas vezes quando se referem a instinto. A impressão muito evidente é que as pessoas não sabem o que é instinto e querem dizer que o instinto não é tribo e porque é baseado no que pensam ser instinto. O instinto também é uma coisa móvel, é uma coisa lábio, mesmo nos animais, quer dizer... Especialmente no Darwin. Especialmente no Darwin, que é uma teoria bem consistente sobre o instinto. Então, esse fato de dizer que o tribo não tem objeto pré-estabelecido, não implica que o instinto queira dizer isso. O instinto não quer dizer que tem... O conceito de biologia é de um termo de... A audicência não há no primeiro lugar. Então, você vê pessoas que são muito bem formadas em alemão e como tradutor do tribo, falando bobagens sobre o que seja instinto. Então, acho que a gente sempre tem que lembrar esse tipo de coisa, porque é melhor explicar o que é tribo e não ficar falando coisas impróprias sobre o que seja instinto. E não é do nosso domínio. Então, eles explicam a aplicação físico-mecânica do desenvolvimento orgânico por gradação, sobre forma de continuidade que vem, então, em oposição à criação contínua. Essa questão da continuidade, que vai aparecer bastante nesse capítulo, que é a ideia da variação cumulativa, não disruptiva, ela é muito interessante de se absorver, porque depois isso vai servir, de alguma forma, para refletir o uso que o Freud faz desse conjunto de teses de evolução, a partir da ontogênese e filogênese. O Vinícius tem trabalhado nisso, está lá agora em Paris, nas isso, espero que faça uma boa tese. E justamente o Freud tem que ser dividido nesse sentido, quer dizer, o lastreamento que ele faz na filogênese, que tipo de implicação isso tem? Quer dizer, quando ele fala de sintomas arcaicos, de sonhos arcaicos, quer dizer, que tipo de continuidade é essa? Quer dizer, na que tipo de biologia ele está se solidarizando para dizer que nós temos símbolos típicos, por exemplo, sintomas típicos? Quer dizer, que tipo de história os homens têm, onde há uma continuidade, e que o Freud argumenta de uma maneira muito curiosa, dizendo que se os biólogos têm dificuldades em mostrar essa continuidade, talvez a psicologia não. Ela tem os recursos linguísticos, ela tem os seus mitos, as suas lendas, ela tem elementos para mostrar uma certa continuidade. Então, quer dizer, antecipadamente eu diria que o Freud não absorveu muito essa ideia da singularidade, isso do ponto de vista teórico. Mas do ponto de vista da clínica, me parece que ele faz justamente, há um paradoxo aí do Freud como visão biológica, de civilização, e a descoberta freudiana, vamos dizer assim, sobre a produção de sintoma, que aí sim é absolutamente singular. A ponto de você ter, por exemplo, um pensador como Grandier, Gastão Grandier, um grande sistemólogo da ciência, e da Piscanada, inclusive, e dizendo que o Freud foi um grande pensador que produziu a ciência do particular. parece um contraditório, mas interessa nesse sentido. Ele não abre mão dessa continuidade histórica, mas ao mesmo tempo indica uma produção sintomática que também é particular. É como se você dissesse, o sonho é típico, há um sonho típico, que ao mesmo tempo é seu. É uma grande articulação que o Freud faz, se essa leitura faz o mesmo sentido. Começa ao fim, as conferências, até qualquer um do treino que fala o sonho. E de novo ele coloca, ele coloca os dois casos, o sonho na qual ele coloca que somente o próprio sonhador, somente a associação do próprio sonhador que poderiam desligá-lo, e ao mesmo tempo coloca no sonho típico. Que é histórico, que é filogenético. É uma articulação delicada, que tanto peca, vamos dizer, com alguns erros teóricos, mas ao mesmo tempo arrisca uma explicação muito curiosa. Porque o típico não é o todo da análise, o típico aparece. Ele não caracteriza o paciente, não caracteriza o homem. Mas ele está no homem, ele aparece no homem. Então, como fazer conviver essas duas coisas? Isso que a biologia já vem falando, que o Freud já está... Freud já frequentou a síntese biológica. Então, ele já está diante das teorias da mutação, que de certa forma desconecta a procriação, a reprodução dos organismos. Elas já têm esse caráter de descontinuidade. E o Freud recua diante disso. Ele diz, não, com calma, porque aqui tem, nesse novo sujeito, aqui nesse novo indivíduo, tem algo da sua espécie. Tem algo que sobreviveu aí. Então, tem uma coisa curiosa aí. Bom, então, essa ideia, o que o Darwin faz? É uma explicação físico-mecânica do desenvolvimento orgânico por gradação, uma certa continuidade. A partir do inorgânico, por relações de forças causais dos seres vivos e seres vivos no meio ambiente, da síntese de compostos orgânicos a partir de elementos inércitos. Isso é uma... Vamos dizer, em 1859, é um momento onde o vitalismo já estava sendo desconstruído. Então, esse retorno à ideia de que a vida vem do inorgânico, já tinha... Eu não sei bem quando que se demonstra lá que a ureia é sintetizada. Tem até uma expressão muito curiosa, que o vitalismo é uma teoria tão bonita que foi desmontada por um exemplo tão feio. que é justamente para mostrar que a ureia pode ser sintetizada. E aí recupera essa ideia de que eu... Vendo inorgânico, né? A vida vem do inorgânico, um arranjo de inorgânico. E Darwin já estava nisso. Freud já estava também, né? Com essas armas, Darwin combateu e superou, vou citar a rir, o dogma da imutabilidade das espécies, das catástrofes com destruição total da vida, das criações fixas em sucessivos arrancos, que muitas e longas décadas mantiveram as ciências biológicas em rígidas amarras. Um avanço ainda maior se obteve para a compreensão da unidade do inorgânico e desorgânico do mundo material. Com a ajuda da seleção natural, tornou-se possível explicar, por uma causa mecânica, a harmonia da ordem biológica, que anteriormente se pensou em ser teleológica, e atribuíram a necessidade, que anteriormente se considerou ter sido disposto por uma providência divina sábia. Então, a gente vê que Darwin estava, não sozinho, pelo contrário, muito bem acompanhado, mas numa discussão que era muito mais intensa, muito mais raivosa do que temos hoje, em ciência e no Trandália. Aos aspectos destacados nessa citação, somos com a filiação à tese fundamental do evolucionismo, que todo ser vivo provém de um semelhante. Isso é uma tese que o evolucionismo clássico já adota, semelhante, produto semelhante. Além disso, isso que justificaria, então, a ausência de saltos. Isso vai suportar a ideia de que um salto grande na variação caracterizaria algo fora do interesse do serviço. Caracterizaria uma anomalia, uma monstruosidade, que depois isso é relativizado. Quando a gente chega lá na frente, como o Canglien compreende isso, ele restaura a monstruosidade, recupera a ideia da variação abrupta. Mas até Darwin, a ideia de uma variação abrupta, que gerasse um B semelhante, ela passa para a ideia de monstruosidade. E a Bíblia não dá. É uma das coisas que o Vinícius quer mostrar. Quer dizer, determinados comportamentos são sintomas, são características da ordem, da loucura, porque são desconectados com a adaptação. Há uma disrupção, isso é disruptivo em relação a um sintoma, se dizer, tolerável, coisa que não quebrasse, se não quebrasse risco a adaptação. Mas já tem gente trabalhando nisso, tem psicanálise que trabalha com isso, em Deleciano, em Paris, tem hospitais lá que a pessoa quer subir na árvore, sobe na árvore, tem mania de descer de árvore, desce de árvore, e assim, vamos dizer, uma concepção de que todas as formas de... todos os resultados são... tem o mesmo estatuto. Desaparece essa gradação entre normal e patológico. Além da concepção de que os seres organizados que compõem uma espécie são portadores de uma afinidade entre indivíduos, que, no entanto, por um desvio, gera novo agrupamento com novas afinidades. Isso é uma coisa que se observa na leitura do Darwin. Ao mesmo tempo que ele te dá essa possibilidade da variação, é como se o pensador nesse ponto de inflexão que ele está, como se ele desce alguma coisa com uma mão e tira com a outra. Quer dizer, a variação é aleatória, a seleção é cega. Quer dizer, isso abriria para um mundo de infinitas possibilidades. Mas, ao mesmo tempo, ele diz, ela vai para afinidades, a variação produz com afinidade e... e a seleção visa a adaptação, visa a oportunidade de vida. Então, quer dizer, aquilo que aparentemente vem como uma grande apertura, imediatamente depois ele terá já sofrer a restrição. Isso a gente tem que entender o contexto do autor. Eu podia esperar mais. O Darwin já ofereceu muito. Eu podia esperar... É que uma coisa é a oportunidade da variação e da seleção e outra coisa é o ambiente do ponto de vista da causalidade. Você pode, digamos assim, dizer que não há restrição num âmbito, mas no outro há. isso invariavelmente vai se chocar contra a ordem do mundo, né? Sim. Se não se chocar, tudo bem. É. E aí você pode interpretar isso como se fosse uma finalidade, interna, mas com uma finalidade. É, uma finalidade que não é, digamos assim, ela é normativa, né? Ela cria uma certa normatividade, mas espontânea, não é uma coisa... Não tem um objetivo final. Nenhum a priori, nenhum a posteriori. Nenhum a priori, nenhum a posteriori. Mas preserva uma legalidade. É, porque é pelo confronto das forças, né? Em jogo, em questão. Esse tipo de pensamento é novo. Eu diria que não. Se você lembrar que no poema de Lucrécia ele descreve um encontro ocasional de elementos e depois esse encontro que produz um efeito, tem um resultado, esse choque de átomos. a partir daquele resultado ele ganha normatividade? Ele ganha legalidade? Eu acho que... É o argumento que eu estou falando. Porque o mundo não se decompõe o tempo todo. O mundo não com a lei dos cortes. Em alguma instância ele se parece. mas é... Sim, claro, normatividade está dado. Sim, evidentemente. Não é suporte, quaisquer condições. mas é isso de que a coisa pode... que ele não tem um fim ou tem uma finalidade em si e que a causalidade está exterior ao mecanismo. me parece que nesse caso é uma finalidade retrospectiva, você injeta no que você viu. Sim. É o exemplo que o Maíra dá que eu já mencionei aqui sobre as tardarugas. as tardarugas botam vem da África, botam os ovos aqui, costa e volta para lá. E depois as tardaruguinhas vai e volta para a África. Não, você pode dizer que tudo isso foi feito para que tudo isso possa ser produzido. Ou pode dizer simplesmente e retrospectivamente você, depois que você viu a cena acontecer assim, você diz que isso é uma norma e pode até se quiser atribuir uma inteligência prévia como quiser. Como fez Kant, que teve tempo para atribuir primeiro a Deus, depois a natureza, depois a própria obra. Mas é tudo retrospectivo. Ou, como diz o Maíra, o que aconteceu é que a tardaruga tinha que ir para algum lugar, porque a tardaruga apesar de ser lerda ela não fica parada. Ela veio parar aqui. Como ela parou aqui e estava cheia de ovos ela largou os ovos aqui. É que ela tinha que ir para algum lugar também que ela não ia ficar ali o tempo todo. Se eu tinha acabado o carnaval em Salvador e tal, eu vou voltar. Aí ela volta. Não. Não é bem assim, que tem uma norma. É uma maneira que favorece mais ovos e tartaruga e mais tartaruga. Talvez corrente marítima. É, corrente marítima pode ter trazido. A ideia de que a tartaruga ao nascer vai para a água. Não, muitas vão para a areia e morrem queimadas. Algumas vão para a água, se hidratam e vão para lá. Isso. Então, quer dizer, é um quadro descritivo. Nós estamos contando o que aconteceu. E nesse período. Isso não acontecia antes, não vai acontecer no futuro. E como que a gente lê isso? Porque a leologia com finalidade, com a priori, que a gente é que... É que justamente o regime de causas, ele não é percebido no fenômeno específico, porque ele teria que ser visto num todo maior. Quer dizer, a interdependência dos fenômenos não é que tenha como objetivo, mas é porque aquilo, pela conformidade dos fenômenos, de certo modo, é natural. Natural naquelas condições, porque se mudarem as condições, não há mais naturalidade nenhuma. E no fundo, a gente entende isso a partir do que a gente viu em Kant no outro ponto. É a maneira de jogar em termos de dignidade sobre a gente. Não, só estou mencionando um pouco da sua primeira aula. Você colocou que um dos objetivos é se posicionar contra algo como um design inteligente. Então, é um compromisso pessoal. Exatamente. O que eu não sei? Esse pensamento do acaso e que, no depois, se vê se foi vantajoso, isso é um pensamento... É porque necessariamente terá sido vantajoso, senão já teria desaparecido. De alguma forma, foi vantajoso. O que ocorre sempre? O que está ocorrendo agora? Ocorre todo dia. Não é que é um processo que terminou. Então, estamos aqui, o mundo animal e as plantas estão aí, o mundo de luz está aí e chegamos ao ponto de vista. Não é isso? Ocorre continuamente. O acaso, trabalha, vamos dizer, continuamente e a relação... ... ... ... ... Sim, a imensa maioria da variedade produzida não é vantajosa. E a relação do hábito com o instinto foi aquilo que a gente estava trabalhando na outra aula. O quanto o hábito é incorporado depois no instinto, quer dizer, como uma coisa que fica impressa no próprio circuito, vamos dizer assim. E a palavra também é a interpretação dos sonhos do ato para a palavra, o pensamento patente, o pensamento mais infértil, ele falava sobre essa ocorrência do ato, que você... depois de um certo tempo você transforma, passa a ser ali embaixo, que é esse... essa... isso que está inscrito como código. Bom, o fato é que... Acredito que dê para pensar que essa focalização do Darwin, ela preserva então uma relação entre identidade e diferença. Quer dizer, ao mesmo tempo que tem um acaso produzindo, pondo a máquina para funcionar, esse acaso também, vamos dizer, recebe leito, recebe, se encaminha naquilo que tem afinidade. E aquilo que não tem, desaparece. Agora, a gente pode atribuir isso a uma astúcia da natureza. E me parece que o Alvidador faz. Nós vamos ver depois das citações e depois das argumentas dele, parece que ele diz isso. Ele ainda quer preservar essa ideia de que nós temos, por exemplo, nós temos os seres que se reproduzem, tem uma oferta imensa de sementes para oportunizar a sua proliferação. Isso é uma conclusão sem nenhuma... oportunizar no sentido de aperfeiçoamento para evocar... O que agrava. Quer dizer, por que que uma planta tem um milhão de sementes? Avisar, porque ela quer oportunizar mais chances de que novas plantas iguais... de repente foi só uma mutação, provavelmente foi só uma mutação lá, ela tinha uma semente para cada um e de repente começou uma variação que produziu muitas. Aí você tem um sujeito que vem e diz assim, por isso nós homens podemos ser muitas mulheres porque temos muitos... o argumento cândido. O que é o que é o bom dia do Luís é fato. É fato. Ou seja, é uma maneira de se dizer é assim, como que eu explico? É assim, eu explico, então... Você atribui a multiplicação das sementes a uma astúcia e pode não ter nenhuma astúcia ali. O que é 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 então de certa forma ele preserva a diferença com a identidade em todo o seu processo de geração, adaptação e transmissão. Por isso o mundo tem uma certa legalidade, um certo equilíbrio. Embora frágil, ele possa se desorientar a qualquer momento para qualquer palavra. é que se trocar essa astúcia por um fazer-efeito fica mais factível. Eu acho que a teoria as teorias acabam pagando preços que não precisavam. O teórico ao fazer essa leitura comprometedora ele se compromete em justificar uma coisa que ele não vai ter como demonstrar. E isso é uma coisa que a gente precisa sempre pensar em relação às teses de mestrado e doutorado também. Quando se não fala mais o que fala. Aí se compromete com o que fala. Argumenta demais e enfraquece a própria argumentação. Então, por esse quadro geral ganhou importância o mecanismo de variação ao lado do princípio de seleção natural, sendo que pelo primeiro variação uma espécie tem origem e pelo segundo sobrevive ou se adapta conservando variações favoráveis e eliminando as notivas, o que a torna mais apta para sobreviver, pelo menos até certo ponto. A partir desse ponto de vista, os produtos finais da seleção natural são assim organismos que, do ponto de vista da descendência com modificação, resultam adaptados ao seu ambiente atual, de modo que a própria competição opera como mecanismo regulador imanente, especialmente em face da característica dos organismos de reprodução ilimitada. Se deixasse, então, todas as sementes proliferar, o mundo se convulsionaria. Uma única planta iria soterrar toda uma floresta. Um único homem iria povoar todo um bairro. Enfim, então é preciso ter uma luta, alguma coisa que faça uma competição e isso é Thomas Malton. Então, nessa ideia da luta pela competição, o Darwin luta pela sobrevivência, o Darwin permite, ela vende Thomas Malton. e ela seria então necessária para manter o equilíbrio. Ela estaria isso a serviço disso, ele é o regulador dessa multiplicação desenfreada que haveria. No entanto, sempre selecionando variações, o faz prescindindo de qualquer critério prévio, como na hipótese criaçãoista, onde você tem a joia da criação. A seleção natural é cega, que indica determinadas direções. Então, ela não seleciona, e isso é novo, o Darwin, ela não seleciona se a seleção natural. Depois nós vamos ver como que ela foi desprezada por Darwin. Isso é outra encrenca que o Darwinista fica refiado e não aceita. está aqui. Tem uma carta dele que eu tinha no pão folhento dizendo que selecionismo é um negócio desprezível. Ele abre mão. mas, enfim, mas, fundamentalmente, é isso. É uma seleção que não indica direção. Ela apenas dentro dessa multiplicidade, e aí não tem como evitar a palavra seleção, por isso que isso cola muito na eugenia. Seleção é escolher de alguma forma o mais apto, e o mais apto está muito relacionado para o melhor, pelo menos naquele momento. Não é necessário, mas é uma visão moral. Claro, quando você desce ao detalhe, às vezes, o mais simples, depois tem um exemplo muito legal aqui. O mais precário pode ser o vencedor. Isso, por quê? Porque as condições preferiam o precário. Isso. mas, antes de descer esse detalhe, você vai ter sempre que fazer um julgamento moral de dizer, bom, o que sobreviveu se adaptou porque tinha uma vantagem. E o que chamava de vantagem seletiva, às vezes, é uma perda. Em condições favoráveis, seres complexos tendem a ser mais aptos. Em condições desfavoráveis, seres mais simples tendem a ser mais aptos. Então, quando são regramentos secundários, quebram o aspecto moral da coisa, na visão geral, o selecionar implica em selecionar o melhor. Que é o que o ser humano geralmente faz. Por critério o quê? Um critério pragmático, objetivo, que é para seu próprio uso. Então, ele transfere isso para a natureza. Mas isso não quer dizer que a natureza funciona assim. Foi bom você ter antecipado isso porque é um dos aspectos muito curiosos da teoria do Darwin que o Thierry faz um capítulo sobre isso aqui mostrando que do ponto de vista epistemológico o Darwin é uma aberração para os ingleses. Porque ele não opera nenhum tipo de indutivismo. Evolucionismo não é indutivo. Ele diz que o evolucionismo ele dá toda a filiação aqui, ele opera analogia. Que é o que você tinha mencionado aí. Analogia com o quê? Com os criadores. Então, o que vale para o laboratório é o que ele chama aqui sistematicamente de causa vera. O que vale para uma deve valer para a outra. Então, se o sujeito lá prepara uma planta para que ela seja rápida e produtiva e seleciona, prepara a possibilidade e seleciona aquela que fez isso, o Darwin vai dizer que se isso não é feito aqui, também pode ser feito lá. Deve ser o que a natureza faz. E aí, para passar a intenção, quer dizer, o criador nós sabemos que ele está querendo ganhar dinheiro. Ele quer o tomate do animais que sejam pais pesados. Ele não está enganando ninguém. Mas a natureza teria, como você colocou, teria essa mesma intenção? A natureza está querendo produzir grandes tomates? E quando você faz essa transposição, você, de certa forma, leva junto o interesse. O interesse ele não gera um fenômeno natural, ele gera desequilíbrio. hoje nós sabemos disso, né? Por quê? Porque alguma coisa prepondera excessivamente e curiosamente era essa a visão do Nietzsche, que isso levaria justamente ao adoecimento da vontade de poder, o excesso de predomínio de algo, o poder que permaneça exageradamente, soterra as outras coisas. Principalmente quando quem domina é um fraco. E piora, né? Piora a situação. Piora a situação. Então, uma das coisas que talvez, não sei se o Darwin teve tempo para descobrir isso, que a seleção artificial indica direções, enquanto a direção, a seleção natural não indica. O interesse da seleção natural seria, podemos dizer assim, a vida. Eu acho que o Darwin ainda é um salvífico nesse sentido. professor, o Darwin levantando essa questão da seleção natural e colocando aí também de lado a questão da eugenia, ele alertou, por exemplo, quanto a isso, por exemplo, que essa seleção, vamos falar, artificial que os seres humanos tendem a fazer, levaria essa eugenia ou ele acreditava que isso seria dado naturalmente, sei lá. Então, é que na pena do Darwin, a eugenia não é um processo moral, é um processo de conservação da vida. Agora, quando isso é assimilado pelo seu primo e que tais, aí sim entra no aspecto moral. Aí vem... Seu primo, no caso, o primo dele, vamos deixar bem claro, não é o seu primo. Então, dentro desse sentido, o Darwin tinha um entendimento da eugenia que não era moral, no entanto, vamos falar que a deturpação dessa eugenia darwinista foi justamente dada a partir do momento que foi levada a... Então, veja, quando a natureza faz seleção, se nós podemos atribuir a ela esse impulso de vida, que, veja, o impulso de morte é só a partir de Freud mesmo, assim, explicitamente. Até então, o impulso queria dizer vida. Se tem impulso de vida na ordem biológica, o selecionar não é para criar privilégios, é uma lei geral que seleciona em nome da espécie. é a espécie que está em jogo. Parece, vamos dizer, para as vacas, o homem é um fator ambiental. Então, sobrevivem ou reproduzem mais as que dão mais leite. Ah, sim, então, é... Vamos dizer, o ambiente exige mais leite. Então, sobrevivem aquelas que produzem mais leite. Então, eu quero dizer que estou colocando como crítica da questão da ideogenia. Sim, há uma prática da ideogenia. Mas, vamos dizer, entre os homens entra a questão moral. Então, hoje em dia, entra a questão ecológica, da variação ecológica, e coisas assim. Mas, é um fato que poderia ser encarado como um fator ambiental como qualquer outro. E passa a ser moral em relação a plantas, animais, etc. em função do próprio homem. Essa que é a parte interessante. Ele começa a se tomar cuidado com a reprodução das batatas depois da fome na Irlanda. É outra, assim, muita merda. Morreram todas as batatas. Não sobreviveu batata nenhuma. Então, tem algo de errado aqui. Então, essa super seleção para o Brasil de super batatas pode não nos servir tão bem quanto a gente achava que serviria. Então, tem o Instituto da Papa lá no Peru, etc., para garantir que a gente não mande demais. Mas, da banana também, diga-se de passagem. Coisas assim, mas, para o lado da vaca, para o lado da banana, não é um fator ambiental como qualquer outro? É porque não é uma consideração intelectual. Quer dizer, é simplesmente aquilo que é efetivo ou não. É isso que eu estou falando. É, exatamente, mas efetivo para o ambiente. mas o fator de quem planta não é ambiental também? Exatamente, porque não é uma consideração intelectual. É para o que implanta. Exatamente. Mas, do ponto de vista oposto, não é. Mas, sabe, talvez, a gente poderia trazer um pouco de luz para a discussão? Quando a gente está falando de seleção natural e de uma ausência de um privilégio, então, porque aí aquele que vai sucumbir está sucumbindo inclusive o benefício do que sobrevive. E o que sobrevive sobrevive inclusive em nome do sacrificado. Então, ali tem ainda um princípio de seleção natural que é até abandonado, mas é consistente, que não vale mais para o homem. O homem não está submetido pela seleção natural. Então, quando a gente vai falar do selecionismo, não, o homem não está, mas o homem, isso assim, os intérpretes do evolucionismo e o próprio Darwin sugerem isso, o homem, ele não conta mais com variações, porque o que eu quero mostrar aqui, um conceito que o Eduardo tem trabalhado, as variações são internas, e é ela que se projeta para o meio. O que o homem fez, e é com isso que a natureza conta. O que o homem fez foi não precisar mais contar com essa variação, e já está com a nanotecnologia, ele já está quase que entrando na capacidade de produzir variações, e o que que decorre disso? Ele mudou o ambiente. Eu já não teria mais condições de viver não fosse a mudança ambiental. Então, eu não sei se quando a gente diz que nós fazemos seleção, nós já não estamos mais falando da seleção natural. É cultural. A seleção natural, quando estamos mais falando da natureza, ali, a eugenia tem um sentido muito, tem uma expertise, a eugenia é uma expertise na natureza. Aqui, não. Aqui é um privilégio. Aí vem um povo, quer dizer, não é nem um povo, é nem um sujeito que diz, eu vou seduzir o meu povo dizendo que eles são superiores. Mas superiores são o quê? Ah, em Xucrudes, por exemplo. Fazemos os melhores Xucrudes do mundo. Pronto, então vamos eliminar. Produzimos a melhor língua alemã do mundo. E esse argumento vale para qualquer povinho. qualquer povinho pode usar. E frequentemente usa. Um sempre contra o inferior. Mas isso já é outra natureza de discurso. Não está mais na hora. Isso é privilégio. Isso não é eugenia. Vamos dizer assim, vamos tomar cuidado e falar, é eugenia no bom sentido. Como despertiza a natureza. É porque essa pergunta veio em leite justamente por conta de que se apela muito somente as ciências duras se apelam muito para a questão do Darwin para certas justificações, justificar certas posturas, principalmente sociais também. E aí, não sei se foi aqui numa palestra aqui que eu vi alguém falando, ou foi numa aula mesmo, alguém falando que talvez a ética tenha que debandar para a biologia e sair da filosofia. O que não faz sentido. Justamente, quando o psicólogo debatiu o Darwinismo, por exemplo, e o psicólogo das ciências duras trabalham dessa forma de querer colocar as coisas com causa e efeito apenas, e a gente vê que quando se trata de humanidade, de sociedade, as coisas não são bem assim. É que os discursos, me desculpe a expressão, mas os discursos são muito mais malandros do que se mostram. Até essa base biológica, ela pode ser recorrida. Pouco tempo eu vi um documentário onde o sujeito mostrava que o suor é dotado, é composto por hormônios, estimula sexualmente o ovo. E que, diante de uma camiseta suada, você se apaixona por essa pessoa e depois, não é ela que define, mas ela participa, porque aquele cheiro gera um encontro de moléculas que deve ocorrer, ocorre, e produz uma paixão. Agora, o que isso quer dizer? O que a gente tira disso? Eu acho que é aí que entra esses usos que você está denunciando, equipes precisam ser denunciados dessa sociobiologia, que aí permite a pessoa dizer isso, que um homem, então, tem mais espermatozoide e a mulher menos ovo, então a mulher precisa de menos homens e os homens precisam de mais mulheres. Isso é uma conclusão, vocês podem ser apoiados na biologia, né? E, do ponto de vista cultural, absurdo, das relações que a gente quer e se ver. e tem uma questão no meio de tudo isso que é a impossibilidade de se prever as consequências da, digamos, você trabalha num certo sentido para obter determinados efeitos e produzir determinadas situações, você não tem condição de prever o que mais vai acontecer a partir disso. e ainda tem um fator histórico mesmo que é o recorte que se faz no Darwin para montar então teorias eugênicas para justificar padrões machistas e outras coisas aí. Temer agora, guarda-teva na banca também, um doutorando aqui, escreveu sobre isso, escreveu muito bem, te assistiu? Isso, escreveu muito bem, mostrando como essas teorias não procedem, o quanto elas são interpretações, e por esse princípio de autoridade, quando você diz que estava na obra de Darwin, você empresta autoridade com uma iniciativa que o próprio autor não endossaria, que não diz daquela maneira, mas essa ideia do apto, relacionar o apto com o forte, com o melhor, isso é uma meia-verdade, é um aspecto da teoria, não é toda ela, a adaptação é uma coisa que implica muito mais coisas. essa denúncia do critério moral é além do bem e do mal do Nietzsche, quer dizer, é o critério moral que não se percebe como critério moral, coloca a coisa como estabelecida previamente, quando na verdade é um critério, não é? É um critério, é. Então, continuando, deste modo, todo o resultado da variação e da seleção permanece subsumido à hipótese de um mundo dinâmico em contínua e aleatória mudança, acrescido do fato de que a importância inicial dada à luta pela existência e à seleção dos vencedores perdeu densidade em relação aos efeitos da variação aleatória. Então, isso aqui, fique claro que é um ponto de vista que, inclusive, no evento que a gente fez no ano passado, convidamos um colega lá de Paris, do Colégio de Filosofia, ele fez uma palestra no Skype para a gente e ele tem uma posição diferente. O Manuel tem a posição de que a articulação entre ambiente e variação é preponderante e nós estamos aqui, temos uma afinidade teórica nesse ponto, de que gradualmente o Darwin vai jogando para o interior, para a variação, os destinos da própria evolução. e o que levaria inclusive ao desprestígio que ele dá à seleção natural. E isso por intuição, porque Darwin não teve o conhecimento do mecanismo genético, do aleatório genético, e muito menos da mutação. Ele já tinha, quer dizer, ele deixa pistas de que a diferença era dada no aleatório da variação. se ele tivesse que ser um empirista, um bom empirista inglês, ele ia levar uns mil anos para chegar às mesmas constatações que ele chegou justamente porque ele não seguiu tanto esse caminho. Ele utilizou mais a intuição a partir da forma. porque seria indecidível por indução. Haja tempo para fazer isso por indução. No pêndulo entre variação e seleção, se você tivesse esses dois mecanismos, o pêndulo vai indicando que é a variação que faz toda a diferença. É ela que comanda o processo produtivo. tem hora que está fora e tem hora que está dentro. Por isso você vai encontrar leitores que privilegiam o ambiente. É o ambiente que produz a diferença. A adaptação vem por exigência do ambiente. Alguma coisa meio lamarquista. o ambiente vai puxando a forma. E o Darp não diz com todas as letras, mas ele vai sugerindo que é de dentro para fora. Então é o o ambiente de variação que é aleatório e que vai oferecendo formas. E aí depois a seleção é pulando fora. Depois que a forma apareceu. Mas ela não faz... Há uma pressão seletiva. Mas não há uma produção. O Darp sempre usou a expressão pressão seletiva. Mas nunca usou a expressão produção seletiva. O selecionismo não é autor de variações. A variação ela acontece. Depois se descobre por uma articulação matemática probabilística produzindo formas. Ali da importância da seleção natural. Da perda de prestígio. Enquanto o corolário da luta pela existência. Esta diz respeito às ocorrências de indivíduos ou grupos em face de pressões ambientais provindas do mundo inorgânico. Como secas, inundações, etc, etc, etc. E do mundo orgânico, como os próprios predadores. Uma verdadeira concorrência vital pelos alimentos, por exemplo. Então não há dúvida que o ambiente de alguma forma mantém a sua função. Mas não é ele que produz a seleção. É ele que produz a evolução. No entanto, é fundamentalmente a variação sofrida pelos indivíduos que favorecem amplia suas possibilidades. Possibilidades depois entra a ideia de probabilidades de sobrevivência em relação aos que não apresentam variações de propriedade. Até porque tem uma advertência interessante sobre o ambiente que a evolução não é só vertical. Normalmente quando a gente pensa a variação, a seleção, a gente pensa no barco dos dinossauros. No ambiente fechado onde as coisas se dão a nível e o mais forte vai vencer. A coisa se dá horizontalmente também. Um animal, uma planta pode fugir para o deserto. Lá não tem concorrência e lá nada de braçada. E como acontece com a interferência do ser humano também. Ele traz uma espécie para um certo ambiente e ela é largada lá e o ambiente não tem defesa contra aquela espécie. Ela prolifera muito além do que no ambiente original dela. Lá estava restrita. E aqui não. Aqui ela se expande incrivelmente porque não tem predador. Então o ambiente tem todo esse jogo. Mas de qualquer forma não deixa claro. o ambiente não deixa claro. O ambiente não deixa claro. O ambiente não deixa claro. Obrigado.